Fala galera, aqui é o Luan, convido a todos vocês para ajudar o Hospital Nossa Senhora da Saúde em Dom Silvério, nessa cidade que é importante ser um hospital para o povo. Dia 9 de dezembro haverá um leilão em prol desse hospital, que vocês possam ajudar. Deus abençoe a todos e um abraço para a cidade de Dom Silvério aí, valeu!